Casas de aposta quase me quebraram. Gabriel Pipicini? Era viciado em aposta? Como assim? Não entendi. Vamos ver, né? Vamos ver esse reloto aí do nosso burro favorito. Casas de aposta, mané. Hoje a gente vai entrar nesse tópico, porque talvez vocês não saibam, na verdade, vocês não sabem, se alguém achou disso, isso é bem estranho, que eu, algum tempo atrás, na minha busca perdida por ganhar uma quantidade de dinheiro aceitável, eu comecei a usar as casas de aposta pra tentar fazer uma grana e... Ah, ele tava apostando? Ai, 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 mano. Eu, ano que vem, vou começar a apostar na liga chinesa de League of Legends com o meu querido amigo Luo Tako, um grande especialista, tá? Digamos que eu quase me fude muito. Bom, hoje eu tô afim de comentar um pouco sobre a minha história com casas de apostas e como eu vi isso influenciar algumas pessoas em volta de mim, como eu vi gente literalmente se viciando e quase perdendo tudo, inclusive indo de base, mané. Porque, algum tempo atrás, vocês devem se lembrar daquela treta da Blaze e todo mundo tava muito preocupado falando... Quem que era o dono da Blaze? Tinha um... Quem que era? Eu não sei. Alguns tópicos que... Não era eu, tá? Muita gente não tava falando sobre. E era uma parada que eu tava afim de falar, mas eu não tinha onde fazer isso, porque eu só tinha o meu canal de anime. Então, hoje eu, novamente, irei me usar como rato de laboratório pra falar a minha experiência. Tá, o Piscina, então, começou a apostar, perdeu tudo e agora tá puto, é isso? Pô, mas aí também, Piscina, tu é foda, hein? Eu pensei que o Piscina ia falar que recebeu proposta de casa de apostas e os caralho, mas no final, não. No final, não. No final, ele que foi burro mesmo. Bom, pra quem acompanha aqui esse canal, já tá ligado que eu larguei do meu trabalho fixo há uns anos atrás pra seguir a minha carreira como desenhista e tatuador. O que eu não falei naquele vídeo, que eu citei esse fato, é que no meio tempo ali, eu também tava mexendo com casas de aposta. Mas não eram casas de aposta, tipo, Blaze e essas outras aí, que é, tipo, é aposta, aposta mesmo, tá ligado? Máquina de caça níquel, foguetinho, os caralho a quatro. E eu fazia apostas esportivas, mas exatamente em... Pô, apostas esportivas, ó, o pai domina, tá? Sou bom demais. Futebol. E eu e minha namorada, como a gente tava bem sem... ... Cara, esse moleque é muito burro, cara. O Piscini nem gosta de futebol, cara. Por que caralhos ele tava apostando em futebol, mano? Dinheiro, numa época aí, a gente decidiu começar por influência de uma rapaziada que já conhecia, que fazia uma grana considerável com isso. E a gente pensou, pô, se eles tão fazendo grana só jogando ali no celular? Nossa, então nós conseguem também. Só no começo, tudo já começa aí ladeira abaixo. Bom, nessa época eu tava trabalhando com tatuagens e com desenhos. E eu fazia um dinheiro até que considerável, digamos assim. Não era nada demais, não tava perto de um salário mínimo, mas ainda assim era uma graninha. Então nós dois decidimos começar a investir juntos. Só que no começo, como a gente não manjava nada de futebol, que era o que a gente apostava, nem de como funcionava essas apostas esportivas, a gente só ia pelo que esses amigos dela falavam. Principalmente um mano, que ele já fazia isso há anos, tirava uma nota. Nossa, extremamente confiável. No começo, a gente ganhou algum dinheirinho, nada tipo, a gente não fez 30 reais virar 100, nem nada do tipo, mas a gente tinha tirado uma graninha, tipo uns 50 reais em, vai, uma semana, duas semanas. Porra, 50 reais em duas semanas é o que eu faço por ano, né, em live. Sinceramente, é bastante pra quem tinha acabado de começar. Então a gente ficou confiante e falou, a gente precisa colocar mais dinheiro. Mas a gente não tem dinheiro pra colocar. Pô, mas aí que ele foi tolo, né. Você não pode usar tua banca toda pra poder apostar, né. Eu sou o pai da aposta, tá. Então o que a gente vai fazer? Um empréstimo no banco. Um empréstimo no banco. Logo no início, e na ilusão de que a gente ia ganhar uma grana com aquilo, a gente fez um empréstimo no banco de 6 mil reais, se eu não me engano. Ah, cara, caralho, cara, isso tá me irritando. Cara, olha, mano, olha que absurdo, cara. O cara pegou um empréstimo de 6 mil reais pra apostar, mano. E tá reclamando da casa de aposta. Caralho, cara. Como é que pôs de uma coisa dessa, cara? A culpa não é da casa de apoio, a culpa é tua, cara. Tua, cara. E colocou todo o dinheiro ali na casa de aposta. Meu Deus do céu, cara. Na verdade, a gente tinha pego mil desses 6 mil e entrado em vários grupos de sinais. Que pra quem não tá ligado, são grupos do Telegram, normalmente. Que eles mandam sinais de, tipo, ó, faz essa entrada aqui nesse time. E aí você pode ganhar porque os caras são mestres e eles acertam sempre. Na verdade que eles não acertam, eu mais perdi dinheiro nesses grupos do que ganhei. Mas vamos continuar cronologicamente aqui. A gente, então, tava com uma banca de 5 mil reais. Eu só aposto no que o meu amigo Lula Otaku fala, né? Inclusive, né, ele falou que a Jing Dong ia ganhar da SKT, né? Lá na semifinal do Mundial. Ele falou que era mais fácil o céu da Bahia cair do que a Jing Dong perder pra SKT. Sempre bom deixar isso claro. E se antes desse barulho de aposta esportiva, sem entender muito bem e só fazendo o que mandavam a gente fazer. A minha mina... Lembrando também que ele apostou, né, uma geladeira duas portas, né? O valor de uma geladeira duas portas na Jing Dong. Ela literalmente só ia pelo que os grupos falavam. Eu já tava dando uma estudada a mais, tentando aprender como é que funciona. Fala dele. ...funcionava, já que as casas de apostas esportivas diferentes dessas só casas de apostas, se você tem alguma noção do esporte que você tá apostando e começa a entender gráfico essas paradas, você tem muito mais chances de ganhar. Supostamente. O que eu... É só não curar, é verdade. Mas assim, eu sou ruim no Valorana, então eu vou morrer muito rápido. Pensa a questão também. Se eu não tinha parado pra pensar nessa época, é que os manos que eu vi a vídeo falando como fazer essas entradas, como eles ganhavam dinheiro e pá, eles, na verdade, eram, tipo, ou o 1% de pessoas que conseguem fazer dinheiro consistente com apostas esportivas, ou eles só estavam querendo vender curso e não estavam ganhando porra nenhuma. E eu só tava sendo ingênuo. Então tinha passado o primeiro mês que a gente ia feito esse empréstimo. A gente já não tinha mais tanto contato com o maluco lá que fazia as apostas, a gente fazia as nossas e eles faziam as deles. E o nosso lucro no primeiro mês foi de 400 reais. Diretor de Jujutsu. 400 reais que a gente teve que usar pra pagar o empréstimo. Porque, né, a gente não tinha nenhum dinheiro. Ou seja, no primeiro mês a gente não ganhou nada. Eu, no caso, perdi, né? Cabelo que eu tava perdendo. Porque maluco... É, notei. Tava ficando calmo. O estresse que tava sendo tentar viver dessas apostas, nesse sonho ilusório que eu botei na minha cabeça, era horrível, tá ligado? Você ganhava umas ali e você ficava feliz. Você perdia umas, você ficava em depressão profunda, tá ligado? Você sentia muito mais as derrotas do que as vitórias. É, porque a derrota tu perde, né? A vitória tu ganha. E os caras do grupo que eu tava lá, eles também tentavam fazer as vitórias pare... Pô, se ele puxasse um ad de manual agora, seria foda. Pena que ele não tem essa visão, né? Nossa, você podia ter ganho, tipo, 5 reais. Mas eles mandavam uns emoji de dinheiro, de... É, foi verde, rapaziada. Nossa! Fazia uma maior festa pra continuar alimentando essa tua ilusão aí. Mas beleza, no segundo mês, eu já tava começando a ficar bem desanimado e a minha mina já tinha praticamente parado de fazer. Eu tava sozinho nessa. E, cara, por sorte, foi pouco tempo que eu fiquei nisso. Porque eu literalmente não tava fazendo mais nada o meu dia inteiro. Além de ficar com a cara esperando os malucos mandarem sinal pra fazer a aposta. Eu saia de casa pensando, nossa, mas e se eles mandarem o sinal? Eu não vê, não consegui fazer a entrada? Meu Deus! Eu saia pra dar uma volta com a minha mina, ela recebia a notificação, aí fazia a entrada. E aí a gente já ficava na ansiedade pra, será que a gente vai ganhar? Será que a gente vai perder? Ou seja, a nossa vida foi consumida por isso. No segundo mês, as coisas começaram a ficar um pouco pior porque a gente ficou no negativo. Então a gente teve que tirar o nosso dinheiro pra poder pagar o empréstimo. Sim, obviamente, não ter lucrado nada com isso. E aí a minha mina ficou completamente desanimada, eu já tava puto, e a gente decidiu sair daquele grupo de sinais que a gente tava. Pô, mas o cara, ele pegou 6 mil reais de empréstimo pra poder usar, caralho. 6 mil reais de empréstimo pra poder apostar, cara. Aí, isso que é foda, sabe? Aí eu falo que é burro, aí eu sou tido como babaca. Eu sou tido como ignorante. Como idiota. Mas antes babaca do que burro, sabe? Tem essa pica, cara. Porque a gente já perdido uma nota. Eu tenho inveja. Piscine, por favor, cara. Medida na mão dos malucos, tá ligado? Então eu pensei, bom, eu tô estudando aqui há algum tempo, vou começar a fazer por conta própria. E aí eu comecei a fazer escanteios asiáticos. E pra quem não tá ligado, é um tipo específico de aposta em escanteio. E de início, começou a dar certo. Eu até tinha... Nossa, que imbecil, cara. Eu tinha até comprado um curso de um maluco. Sempre que ele fala estudando, eu esboço um sorriso. Pra aprender a fazer e pá. E assim, curiosamente, o curso foi das coisas mais inúteis que eu fiz, já que realmente me ajudou em alguma coisa. Mas por ainda ser novato no bagulho e ser completamente emocionado porque eu entrei ali com a cabeça que aquilo ia resolver a minha vida, eu perdi muita grana, mané. Dos 5 mil que estavam lá, eu tava com uns 4 mil pra menos, se eu não me engano. E aí eu comecei a ficar em choque por conta do empréstimo. E aí minha mina, a gente juntou um dinheiro ali e quitou o empréstimo, tá ligado? Devolvemos todo o dinheiro e acabou. Nesse pequeno momento de lucidez, eu pensei, nossa, agora eu tenho a situação sobre controle. Agora eu sou um novo homem. Não, eu tava quase ficando tão viciado quanto antes. Porém, a gota d'água pra mim foi quando eu tinha recebido 150 reais de uma commission que eu tinha feito, e aí eu coloquei todo esse dinheiro na casa de aposta e eu perdi. Só que por ter perdido esse dinheiro na conta da minha mina que eu tava usando pra fazer testes e pá, eu fiquei, ah, não perdi nada. Foi a conta de teste, então tá tudo suave. Mas, não, eu tinha perdido 150 reais, na verdade. Então, nesse momento, me sentindo um total idiota, principalmente porque eu ainda tava fazendo a commission pra pessoa, ela só tinha me pagado adiantado, eu tava com a sensação de, literalmente, tô trabalhando. Cara, esse vídeo, eu não tô conseguindo nem reagir, eu tô ficando incrédulo, porque... Mano, o piscine foi muito burro, como assim, cara? Tipo, ele não assiste futebol, tá ligado? Ele caiu no papo dos amigos dele, dos amigos da mina dele, pegou 6 mil reais num banco de empréstimo pra poder... Caralho, mano, que porra é essa, velho? Que que aconteceu aqui, Gabriel Piscine? Que porra é essa, mano? De graça, porque eu queimei todo o dinheiro em nada. Nesse momento, eu decidi parar de ver, tá ligado? Eu larguei, eu falei, não, foda-se, não quero mais. Mas ainda tem um ponto nessa história bem relevante. Vocês lembram daquele maluco que eu tava falando, que introduziu a gente a isso? Que isso, Piscine, caralho, já desonou tudo. Então, a gente ficou sabendo que ele não teve um final tão feliz assim. Como ele apostava desde que ele tinha uns, tipo, 16, 17 anos, ele já tinha alguma experiência, ele já tinha ganho algum dinheiro, mas ele também fazia muita merda, porque ele tinha ficado completamente viciado. Ele pegava dinheiro dos amigos dele e falava que, ó, deixa comigo que eu vou fazer esse dinheiro ficar o dobro e aí eu te devolvo e fico com uma parte. E alguns desses amigos que ele tinha eram envolvidos com tráfico. Foi conhecer a Gertrude. E, bom, ele já foi ameaçado de morte por conta disso. Então, a família dele entrou no meio, deu o dinheiro que ele tava devendo. Ah, ele foi só ameaçado? Ah, tá tranquilo então. Vem pro cara pra não acontecer nada e ele continuou apostando. Uau! Mas, dessa vez, a família dele já tava puta com esse barulho de aposta. Falou, não quero que tu aposte mais, isso daí é perigoso, não tá dando bom. Só que ele mentia e continuava apostando da mesma maneira. Ele até chegou a pegar uma quantidade de dinheiro cavalar. Cavalar é uma palavra do caralho, hein? Cavalar é uma palavra muito foda. Cavalar. Uma quantidade de cavalar. Puta que o pariu, mané. Eu gostei dessa porra. Cavalar. Eu vou adicionar no meu vocabulário. Era muita grana de uma pessoa... É, tal como você, né, piscine, que teve uma burrice cavalar nesse caso. Porra, é bom de usar. Tem que eu e minha mina com o S, falando que não, pode deixar. Eu vou fazer esse dinheiro, manandro, vai ficar quatro vezes mais aí. Resumo da ópera. Por conta do vício dele e por ele não saber parar, então quando ele perdi, ele continuava apostando 100 paus até recuperar o dinheiro, ele tinha conseguido perder toda a grana que ele tinha recebido. E ele não conseguia fugir daquela pessoa, tá ligado? Não conseguia. Então ele teve que ir lá, falar que ele perdeu todo o dinheiro, ele arrumou um trabalho fixo pra conseguir ir pagando mensalmente o dinheiro que ele tava devendo pra essa pessoa, só que aí a gente descobriu que, às vezes, ele não tava devolvendo esse dinheiro, ele continuava apostando o dinheiro que ele tinha que devolver pra uma pessoa que ele já tinha perdido o dinheiro. Cês tão tendo ideia do vício, irmão? Isso que é foda. Todo mundo que a gente tem relação se afastou completamente desse maluco e pelo que a gente sabe até hoje, ele ainda tá devendo dinheiro. E o que eu quero falar com esse vídeo, se não ficou óbvio, é o problema do vício das casas de aposta. Quando eu tava tendo essa treta com a Blaze, muita gente focava em coisas estúpidas, sendo que eu não via muita gente falando sobre o maior problema. Casa de aposta tem muita chance de gerar vício, irmão. Eu fui uma pessoa que perdeu uma quantidade de dinheiro desgraçada por isso e vi um maluco ali... Ano que vem eu vou começar a apostar. ...realmente destruindo amizades e a própria vida por conta de um vício em aposta. É claro que tem aquela história que qualquer coisa vicia... Ai, cê pode viciar em chocolate. É, mas, irmão, fala pra mim, o que que é mais provável? Eu sou viciado no amor. ...provável de fazer você perder a sua casa, o chocolate ou casa de aposta? Então... Ah, depende. Se for botafoguense, né? Tem essa pica aí. Então, malandro, eu repudio casa de aposta, seja o Tigrinho, a Blaze ou apostas esportivas. Eu não acho que nenhuma pessoa deva apostar pra se divertir, porque muita gente começa nessa ideia de vou me divertir, vou não sei o quê, aí começa a ver uns vídeos dos maluco que supostamente ganha a vida com casa de aposta, ou talvez até ganhe mesmo, e você começa a criar uma ilusão de que você vai ter o que aquele cara tem, você vai fazer dinheiro, não sei o quê... Não, eu entendo, piscina, isso é verdade. Às vezes as pessoas criam uma falsa ilusão. Por exemplo, eu tava vendo um canal recentemente, eu vou botar só pra vocês ouvirem, tá? A propaganda desse canal, pra vocês terem uma noçãozinha, cara, do que eu tô falando, né? Calma aí. E aí vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer com relação à propaganda complicada, né? Tem umas propagandas assim que são meio complicadas, assim, que induzem a pessoa às vezes a acreditar em algo que não é realidade, né? Deixa eu botar aqui pra vocês ouvirem, tá? A propaganda, tá? Olha só. Mas antes de começar, eu gostaria de dizer que foi aberto novas vagas para o treinamento Influencer Milionário Legacy, o treinamento mais insano de YouTube que existe na face do planeta Terra. Aqui eu te ensino na prática do zero até o extremo avançado a como ter um canal de sucesso no YouTube. E, claro, faturar alguns milhares de dólares como eu faturo todos os meses. Pode parar de ficar chupando o dedo aí e bora fazer alguma coisa útil pra vida, né, meu parceiro? Você já trolou você mesmo no pré-escola por 18 anos? Agora você vai trollar de novo no pra-faculdade? Aqui não. Clica no link que tá na descrição do vídeo que eu preparei um vídeo exclusivo pra você, pra você entender o passo a passo da parada. E eu disponibilizei esse vídeo de graça pra você. Então assiste lá antes que saia do ar, porque depois pode ser tarde demais. Tem que saber vender seu peixe, né? Não sei o que, você não vai. Você não vai. Quer fazer uma aposta divertida? Junta os teus amigos ali e fala, ó, quem perder vai ter que pagar a skinzinha nova da Lulu pra todo mundo. Cara, é... Eu tenho skin da Lulu, mas eu ganhei na caixa, né? Skin... Skin da Lulu de praia, tá ligado? Mas eu tenho um histórico muito complicado, porque, que nem eu já falei, né? Em dois mil e... Em dois mil e... Dezoito? Em dois mil e dezessete, né? Eu o Web namorei, né? É... E quando eu o Web namorei, né? Eu... Eu virei a DC, né? Porque a mina era suporte. E aí eu ficava literalmente toda hora botando RP no LOL pra poder ficar mandando skin pra ela. Tá? Gente, eu gastei tanto dinheiro com... com... com skin no LOL foi degradante. Eu era mid, né? Eu era mid. Eu era mid laner. Minha Ari era cruel, assim. Minha Oriana era muito foda, né? Eu, com meus dezessete anos de idade, achando que a vida era um morango, né? Mas ela me... Calma aí. Mas ela me mandava também skin, tá? Eu vou deixar isso claro. Eu mandava skin pra ela, ela me mandava skin de volta, tá? Rolava uma... Um relacionamento ali. Um Web relacionamento. Né? Rolava. É o Web Namoro, né, gente? Fala que... Não, não é fique, pô. Eu gastei muito dinheiro com o LOL, man. Eu gastei muita... Eu já mostrei aqui, cara. Em live, uns cartões que eu tinha de RP. Mitty, você apoia o Web Namoro em 2023? Não. Tem uma parada que me... que eu não consigo apoiar mais. É o Web Namoro. O Web Namoro é complicado. Péssimas experiências que eu tive. E olha que eu já o Web Namorei muito, né? Eu já contei também aquela vez que o Web Namorei, né? Cinco meninas de uma vez só. Sem elas saberem. Pô, cara, é... Pô, cara, assim... É aquilo, né? Tem um amigo que namorou duas minas jogando LOL e comprou as mesmas skins pras duas Capitão Fortuna. Aí é sacanagem. Eu namorava muito em servidor de Minecraft. É, 2017, todo mundo já teve Web Namoro, né? Só que aí no dia do meu aniversário de 15 anos é... O meu esquema caiu, né? O meu esquema caiu. Porque uma delas mandou a seguinte mensagem. Quem é essa garota que botou você como esposo dela no Facebook? Foi aí que começou a desandar. Porque uma das garotas você se emocionou, tá ligado? Ela botou casamento comigo no Facebook, pô. Tá ligado? E aí a outra mina se ligou nisso e mandou uma mensagem. Daí o meu esquema caiu. Emocionou, pô. Emocionou pra caralho, tá ligado? Fique... Não, não é... Pô, tô te jurando, cara. Não é fique, mano. Não é fique, pô. Não é fique, pô. Vou pôr na bio do Twitter? Isso é cringe, você sabe, né? Aí que começou o mitismo. Eu era uma dessas garotas? Vim aqui me vingar de você? Inclusive, essa garota... Pô, isso é muito engraçado, tá? Essa garota é... que veio me perguntar, né? Sobre quem que botou você como casado? Ela é sub aqui da live. Até hoje. Pra tu ver, começou um ótimo amigo, né? Ela é sub aqui na live. Se você estiver vendo a live... Oi! Um forte abraço pra você. Eu só lembrei disso depois que eu falei, né? Tem essa pica também. Por que tá dando way pra outras mulheres? Sim, sim, sou eu. Ah, cara, ninguém liga de ser webcorno, né? Na verdade. É, tipo... Assim, vocês realmente ligam de ser webcorno? Tipo, eu fui webcornado, meu Deus, cara. Acabou o mundo. Fui webcorno. Sabe? Sabe? No fim, não... Eu não ligo nem de ser cor, mano. É que eu pratico celibato? Eu tô nessa, o Rexwood, praticar celibato, mano. Depois que eu vi o vídeo ontem daquela mina, eu vou praticar o celibato em dezembro inteiro, né? Eu falei isso. Durante todo o mês de dezembro eu irei praticar o celibato. Um dia vamos namorar e eu vou te webtrair muito? Tá bom, mano. Tá bom. Beleza. Dezembro celibatário. E eu queria que todos os mitistas me acompanhassem nessa, tá? Vamos fazer o melhor dezembro de todos. Nofap? Que nofap, Thales? Nada a ver nofaps, mano. É muito além do nofap, tá ligado? Não é nofap, gente. Não é nofap. É. O que é ser celibato? Celibato é quem não tem relações, né? Já estou nessa faz uma... Meu, o chat é burro pra caralho, né, mano? É bizarro. Quem é puro, pô? Aí, ó. Acabou. É, mas no caso de vocês, vocês são celibatários involuntários, né? Vocês são incelos. Eu sou voluntário. Mas casa de aposta, irmão, não. Você tem muito mais chance de se fuder. Você vai perder dinheiro. Não me interessa se é futebol, não sei o que. Eu sou fã do céu, Belém. Não sei o que. Porque eu vi muita gente achando que entende de futebol e não sei o que e se fudendo. Porque, malandro, você entender de futebol e você fazer aposta esportiva são coisas completamente diferentes. Deixando bem claro que eu não estou atacando nenhum youtuber que faz publi de casa de aposta. Ah, tu tá sim. Eu não tô nem aí. Tu tá sim. Tu tá atacando. Tu tá... Web sexo... Eu já contei pra vocês, né? Que eu já tive experiência com web sexo, né? Oi, mãe. Que bom que você tá vendo a live. Eu te amo. Espero que você esteja bem. Ah, cara, preste atenção, tá? Ah, 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 ah. É... E era com hora marcada, tá? Tipo assim, sexta-feira, tal hora, bora. E aí ele falava bora. Aí ele chegava sexta-feira, tal hora, Podia estar conversando sobre qualquer coisa Do nada Vamos, vamos Lau, Lau, Lau Web Lau, né, no caso Pô, foi totalmente não intencional Esse Bilau saindo, tá Eu ia falar Web Lau, entendeu Ai, mano Isso aqui é foda É isso, rapaziada Se vocês tiverem alguma história Alguma coisa curiosa pra contar Sobre experiências que vocês tiveram com o caso de apóstolo Vocês viram alguém perto tendo Deixa aí nos comentários Que eu não, ironicamente, adoro ler as histórias que vocês deixam aí, mano Ah, você gosta mesmo de ler? Eu vou te mandar Bom, a mensagem final que eu quero deixar nesse vídeo é Não confie em um tigre O tigre é golpe Miguel não é Miguel, cara É na moral mesmo Acabou Que vídeo bonito Que vídeo bom Eu adorei Eu adorei, cara Eu adorei, mano Eu simplesmente adorei esse vídeo Bizarro Eu adorei Eu adorei Eu adorei